Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Leandro Constantino aqui falando com vocês, um vídeo bastante improvisado mas eu não poderia deixar de chamar a atenção de todos vocês aí que trabalham com importação que importa para o uso próprio ou até mesmo aí como a gente faz né, importamos para revender e viver inteiramente da importação galera, novo lançamento aí, Redmi Note 11 versão global está saindo agora quentinho do forno e o lançamento aí vai acontecer amanhã dia 26, vídeo de lançamento no AliExpress ao vivo você vai poder acompanhar todos os detalhes do lançamento aí do Redmi Note 11 versão global dia 26 a partir de 9 horas da manhã se eu não me engano, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem o lançamento ao vivo e as vendas estão programadas para acontecer do dia 27 de janeiro até o dia 30 com preços promocionais aí de lançamento é bom relembrar vocês que para você comprar com os melhores preços aproveita já no início da promoção por que gente? Vai ter cupom de desconto da loja, vai ter cupom de desconto também por parte do AliExpress então você vai poder usar tanto cupom da loja, cupom do AliExpress vai deixar os seus produtos ainda mais barato com certeza no decorrer do dia eu acredito que nas primeiras horas pela manhã Note 11 vai ser aí sucesso de vendas porque essa linha Redmi Note ela é sucesso desde o Note 7, Note 8, Note 9, Note 10 e agora o Note 11 então se você quer aproveitar as promoções compra já no início da promoção galera dia 27, coloca seu despertador aí para lá mais 4 e meia da manhã para você não perder e o detalhe, entra no nosso grupo do Telegram como eu sempre falo, é por lá que eu vou conseguir notificar vocês mais rapidamente cupom de desconto, sempre que tiver um preço promocional nós lançamos lá e a galera aproveita porque muitas vezes gente, a gente coloca um produto lá 5, 10, 15 minutos já não tem mais, já acabou então é difícil a gente fazer um vídeo aqui para o YouTube mostrando para você o produto que está em promoção porque não dá nem tempo galera então é importantíssimo que você entre para o nosso grupo do Telegram que o link inclusive vai estar aqui também na descrição do vídeo para vocês não perderem as novidades e com certeza gente, vai vender bastante o Redmi Note 11 o lançamento aí, Note 10, Note 10S foi sucesso não será diferente com essa nova versão que está por vir então pessoal, como eu falei para vocês aí estou fazendo um vídeo aqui bastante improvisado porque eu estou me dirigindo para fazer a entrega desse Redmi Note 10S, como vocês podem ver aqui na versão de 128 GB 6 GB de RAM aqui o recibo que a gente passa com a garantia quem tiver dúvida, eu tenho um vídeo aqui no canal como é que eu faço para dar a garantia nos produtos e juntamente com a promoção que eu fiz aí no nosso Instagram na compra de qualquer aparelho da Xiaomi novo, lacrado estaria levando aí de brinde o fone de ouvido aí da Lenovo Bluetooth grátis até, eu acho que foi até domingo depois eu coloquei por tempo indeterminado então para a galera aí que está comprando comigo está ganhando esse fone de ouvido então, sempre é bom você fazer essas promoções aí para agregar valor ao seu produto e também fazer com que o seu Instagram pegue mais engajamento galera, aqui está a minha maquininha da Tom para a galera que não sabe pessoal, a maquininha Infinity Pay e demais outras maquininhas já anunciaram aumento de taxa por que eu venho falar isso? porque quando a Tom aumentou as taxas muita gente não gostou por mais que nós explicamos aí que é devido ao mercado as taxas selic aumentou bastante então as maquininhas mesmo sendo para a CNPJ da Infinity Pay que muita gente saiu da Tom abriu até meio para ir para a Infinity Pay ela já anunciou um aumento aí nas taxas e para vocês terem ideia com o aumento das taxas da Infinity Pay as taxas da Tom serão mais baixas do que a da Infinity Pay que é para a CNPJ então só para vocês terem ideia eu não deixei a Tom porque eu sei eu tenho certeza que as taxas nas outras maquininhas iriam aumentar porque é inevitável gente se a taxa selic sobe muito tem que subir também a taxa de juros porque a taxa selic é quem controla toda a inflação essas coisas todas aí o mercado financeiro brasileiro então a maquininha Tom você vai conseguir ter aí um plano ultra taxas de 9,49% tem até 12 vezes nos cartões isso para CPF gente não precisa você ter CNPJ então a maquininha da Infinity Pay que é uma das melhores no mercado porém era para CNPJ vai passar das taxas da Tom e o melhor de tudo galera se você adquirir as maquininhas da Tom com o link que está aqui na descrição até o dia 31 de janeiro você vai ter o link de pagamento e também o Pix já é uma conta digital da Tom então só para clientes novos então se você adquirir aqui pelos links que está aqui na descrição lembrando tem que ser pelo link que está aqui na descrição não são todos os representantes da Tom que ganharam esses links especiais para você ter uma conta digital da Tom para você vender por link de pagamento e também receber o Pix você pode transferir Pix para qualquer conta e o link de pagamento só lembrando mais uma vez é a mesma taxa de juros do plano que você escolher se você escolher o plano ultra você vai receber aí o seu link de pagamento com a mesma taxa para o presencial com a única diferença que você vai receber esse valor com 30 dias isso mesmo gente então não perde tempo adquire sua maquininha da Tom porque vai ser ainda a melhor taxa de juros do mercado e o principal para CPF não precisa você ter CNPJ para você adquirir a sua maquininha então é isso aí galera eu vou fazer a entrega aqui para o cliente já estou aqui próximo ele mora no condomínio mais à frente aqui e eu espero vocês no nosso grupo do Telegram e também no dia 27 aí vamos estar aí com força no AliExpress fazendo muitas compras do Redmi Note 11 porque vai ser sucesso de vendas pode ter certeza gente sucesso de vendas Redmi Note 11 então é isso aí vídeo rapidinho aqui só para mostrar a vocês aí que o Note 11 foi lançado aí para vocês não perderem essa promoção vamos ficando por aqui aguardo todos vocês em um próximo vídeo gente fui